Há algum tempo eu coloquei aqui no canal uma reação aos trabalhadores do comércio com a música Chamem a Polícia, fez um sucesso legal, e o pessoal falou que tinha uma outra música deles que também foi muito sucesso, que era a melhor ainda, que é a Taquetinha ou Levas no Focinho, acho que o nome é isso, né? É, é isso mesmo, eu tô olhando aqui na tela. Agora eu vou ver, vou conferir se é boa mesmo, né? Então, meu amigo, tô aqui a seu pedido. Vamos lá! Caso você não me conheça, muito prazer, eu sou o Johnny do Carmo, sou músico, historiador, professor, gosto de trazer pra você tudo que é culturalmente relevante, boas músicas, bons vídeos de entrevistas, programas de TV, curiosidades, enfim, aqui no canal do Johnny do Carmo tem literalmente de tudo, só o que não tem é desrespeito, preconceito, coisa negativa, de resto, cara, se for coisa boa, coisa legal, interessante, engraçada, vem comigo! E agora eu sempre peço pra você, né, meu amigo, antes do vídeo começar, pra você deixar o seu gostei aí, porque isso é muito importante, se tiver um botãozinho de raipar aí do lado dos comentários, você pode clicar também, não faz mal, é de graça e ajuda pra caramba o canal, coloca o raipar aí que isso me dá uma força incrível, tá bom? E se ainda não for amigo do Johnny do Carmo, torne-se meu amigo clicando no botão de inscrição, mas agora sim, vamos pra música, meu amigo, que eu tô muito curioso, quero ouvir som, tô afim, tô na pegada, vem comigo! Tchau, 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 tchau! Olha, um negócio meio diferente, né? Uma música que, ao que eu vejo, faz uma crítica social à sociedade mesmo, na época ali, em 1982, uma criança amarrada numa cadeira, que tem os adultos ali dizendo pra ela ficar quietinha, ou leva no focinho, né? Leva logo um tapa ali, né? Um padre, um policial, um professor, talvez, né? Um estudante, sei lá. Vamos ver aí o que que vem. Um tacatinho, de galadinho, um tacatinho, ou levas no focinho. Já não quero mais comer, já estou farto, tipo a escola, ou que eu gosto de correr, e de andar a chutar a bola, não bebiste mais calçoe, nem beber os de cateio, não me dei um culturais quando quer, eu não sei. Cabe-se a boca, não digas isso, que é pecado. Olha-te o pai, e o Jesus, que é sacado. Não chica nada, eu só vou do, sendo delicado. Olha, é interessante ter uma criança cantando, cara. Um menino que tava amarrado mesmo, saiu e começou a cantar. É impressionante a qualidade desse garoto cantando, assim, né? É uma voz de criança, é claro. A gente tem que considerar isso, né? Bastante aguda. O timbre é de criança, isso aí, não tem muito o que fazer. Agora, a respiração dele é impressionante, hein? Canta rápido, né? Ele não se embanana nas palavras, tem uma dicção maravilhosa, né? Pra uma criança dessa idade, cantar dessa forma aí, não é fácil não, cara, é claro, né? Essa criança que eu tô vendo aí de 1982, hoje já deve estar aí na faixa dos seus 50 anos de idade, né? Mas cresceu, mas eu gostaria de saber até quem é, se essa pessoa se encontra aí. Se for você, meu amigo, às vezes você tá assistindo, vai andar aí pra mim. Mas olha, é interessante, né? Ver como uma criança, né? Tão pouca idade tem essa capacidade respiratória pra cantar uma música dessa forma, assim. Muito bom. Tão pouca idade, não me ensino a rezar de pano nosso e não gosto que me obriguem a comer do que não gosto. Só me envio de bebezeiro, só me quero modelar. E são tantas essas negras, mas eu tenho que calar. Tão essa louca? Ah, não diz isso. Isso é bocado. Olha que o pai e o Jesus fica sacado. Eu só porto-lo, eu fico tudo atrapalhado. Agora uma coisa interessante que a gente pode falar da música também. O instrumental é muito bacana, né? É uma música, é um rock'n'roll rápido, bem acelerado, porém não é agressivo no seu arranjo, né? Na banda de rock comum, de pop rock, eu diria, porque é uma música totalmente radiofônica, né? Tem o formato de rádio mesmo, 3 minutos, que é o convencional aí. Música bem feita, um instrumental rápido, porém não tá sobressaindo ao vocal, né? Claro, uma música de estúdio, você tem todo o recurso pra masterização, que foi muito bem feita, né? A gente consegue perceber bem a pronúncia aí das palavras, né? Tem música que às vezes fica meio mal masterizada, meu amigo. Em que o vocal fica perdido, né? Ele perde um pouquinho do destaque dele quando começa a tocar a música. O que não acontece é que tá bom nesse sentido. Agora, esse tipo de música é muito difícil de ser executada ao vivo. Uma performance ao vivo, quando você tem uma bateria muito rápida assim, a tendência natural do baterista é bater mais, né? Quanto mais rápido, mais alto também é o volume da pancada na bateria e isso acaba atrapalhando demais o restante da banda, né? Se você não tem um técnico de som muito competente ali pra auxiliar o restante da banda, fica complicado, né? Mas como é uma música de estúdio, a gente tem esse trabalho de masterização, de colocação dos volumes ali muito bem feitos. É uma música bem gostosa, né? Não dá pra ficar parada não, meu amigo. É muito boa. É uma levada bem de blues, né? Bem de blues, acelerada, né? Você percebe ali. A música feita toda em escala pentatônica de guitarra e piano e tal, contrabaixo, né? Mesma tática utilizada por aqueles músicos lendários dos anos 50, sabe? E é uma fórmula que não sai de moda, né? É muito importante ser falado isso também, né? É um tipo de música que era feita muito nos anos 50, comecinho dos anos 60. Aí deu uma parada nesse estilo mais do rock and roll puxado por blues. Aí o rock começou a ficar um pouco mais psicodélico ou punk demais, né? Por volta ali dos finais dos anos 70. E nos anos 80 você tem um resgate dessa música, desse rock and roll mais tradicional, que é o que tá aqui. Ken roll puxado pro blues, meio rockabilly, sabe? Ao estilo de bandas como Stray Cats. De bandas como The Clash fez isso. E em Portugal hoje faz também os Lucky Ducks, né? Um tipo de resgate dessa musicalidade original do rock and roll. É muito bom, cara. Eu gosto, eu curto, sabe? Eu curto. Pra quem gosta de rock and roll, isso é um prato cheio, né? A elevada do baixo também é muito importante, né? É o baixo, né? O dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum que faz a música ter esse caráter mais dançante, mais animado. O dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Legal, cara. Bacana, viu? É um modo muito inteligente e irreverente de fazer uma crítica social, uma crítica a um período histórico nosso em que todo mundo já se sentiu oprimido, né? Pode ser crianças, adultos, enfim. Eu acho que é uma música que dá pra você fazer uma bela análise filosófica, sociológica, enfim. Apesar da irreverência do grupo, né? De tá fazendo um videoclipe, um negócio... É uma música leve, uma música animada, gostosa, mas é uma música que se você for parar pra pensar, ela tem muito mais a nos dizer do que só uma música, do que só um ritmo, né? Gostei, meu amigo. Achei de veras interessante, afinal de contas, só olha o trabalhadores do comércio, tá me surpreendendo cada vez mais. Será que tem mais música deles aí que vale a pena a gente colocar aqui? Não sei qual a fala, me diz aí. Fala pra mim, meu amigo, eu tô esperando o seu comentário. E pode mandar sugestão aí, fica à vontade. O canal do Antônio do Carmo tá aberto aqui pra todo mundo. E esse canal aqui, meu amigo, não aconteceria sem a ajuda da Muvol, sabe? Porque a Muvol faz as edições dos meus vídeos, pode fazer pra você também. Se você tem um vídeo aí que tá precisando, você quer que ele bombe nas redes sociais, pra impulsionar seu comércio, seu trabalho, pra impulsionar sua banda, enfim, chama a Muvol porque o Rafael manja de edição, ele vai fazer um trabalho incrível pra você. Vai por mim, hein? Aqui na descrição do vídeo você encontra o Instagram da Muvol, vai lá. Vai lá, que você não perde por esperar. Mas agora, meu amigo, eu vou chegar pro ladinho aqui pra deixar você com uma sugestão de vídeo pra você continuar curtindo o canal do Antônio do Carmo, que você sabe que é coisa boa, né? O canal do Antônio do Carmo é feito, é pensado estritamente pra você, meu amigo. Esse vídeo você vai gostar. Se você já viu, clica, que você sabe que é bom, vale a pena ver de novo. Se não viu ainda, vai lá que você não pode perder. Enquanto isso, eu vou preparando o vídeo de amanhã. Fui! E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.